Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Wikes de Aço, seu canal de notícias da aviação militar. E num acontecimento inédito, bombardeiros chineses voaram pela primeira vez na costa do Alasca, juntamente com bombardeiros russos e com jatos de combate dos Estados Unidos e do Canadá, realizando a interceptação e o acompanhamento e com autoridades militares dos Estados Unidos expressando preocupações. E a gente vai ver isso tudo nesse vídeo. Duas aeronaves da série H-6K da China, bem como um par de bombardeiros russos TU-95, voaram por uma parte da Zona de Identificação de Defesa Aérea, a diz, ao redor do Alasca. E essa é a primeira vez que bombardeiros H-6 operam nessa parte do mundo e eles provavelmente decolaram de bases na Rússia para chegar nesse local. E este é um desenvolvimento importante quando se trata da capacidade da China de projetar poder. E ressalta seus laços com a Rússia, que se fortaleceram desde o início da guerra na Ucrânia. O Comando de Defesa Aeroespacial dos Estados Unidos e do Canadá, o NORAD, afirma que detectou, rastreou e interceptou duas aeronaves militares russas TU-95 e duas aeronaves chinesas H-6. E pelo vídeo divulgado pela Rússia, a interceptação envolveu várias aeronaves entre caças F-16 e F-35 dos Estados Unidos e F-18 Hornets do Canadá. E esse aparecimento desses H-6 na região é um grande desenvolvimento e, especialmente junto com os TU-95, é claramente destinado a enviar um sinal. Os H-6, apesar da designação de bombardeiros, atualmente são, na verdade, tipos de porta-mísseis, podendo lançar mísseis de cruzeiro e hipersônicos de longo alcance. E o seu voo perto da costa do Alasca demonstra uma nova capacidade das forças chinesas de ameaçar diretamente o território dos Estados Unidos. Um general da Força Aérea dos Estados Unidos, atualmente chefe do NORADS e do Comando do Norte dos Estados Unidos, Northcon, já vinha demonstrando preocupações e, em fevereiro, ele afirmou o seguinte. Felizmente, ainda não vimos aeronaves chinesas operando perto das nossas zonas de identificação de defesa aérea, mas acho que isso acontecerá já neste ano. Isso mostra uma preocupação geral que tenho sobre a crescente capacidade da China, não apenas com aeronaves, mas também com navios e até submarinos sendo capazes de se distanciar mais da China e se aproximar de nossas costas. Então, essa previsão do general norte-americano se concretizou e essa incursão na hadis do Alasca certamente reflete o desejo da China e também da Rússia de projetar mais poder no quintal dos Estados Unidos. E aeronaves chinesas voando nessa região agora pode se tornar uma visão cada vez mais comum daqui pra frente. Bom pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos da aviação militar e os mais relevantes. Você sempre acompanha aqui no canal Aguias de Aço. Um forte abraço a todos e até a próxima!